Na porta da creche da Folha 8, uma visa informava As matrículas para novos alunos seriam entre os dias 10 e 6 de janeiro Mas as fichas só seriam entregues na segunda-feira Por isso, Dona Maria não perdeu tempo Foi uma das primeiras a dormir na fila para tentar garantir uma vaga para a neta de 4 anos Sexta-feira, 4 horas da madrugada, eu vim pra cá Até hoje eu tô aqui Eu quero por causa da menina, que eu tenho uma netinha Ela tá com 4 anos, completa Aí eu quero botar ela na escola Porque eu não sei ler e criar o neto sem saber, né? Quem esteve disposto a passar 3 dias na fila, teve de ir preparado Alguns levaram barracas, comida e a cadeira para sentar Rosa Maria conseguiu lugar no fim da fila A creche oferece apenas 50 vagas Mesmo assim, ela não desistiu Porque se não dormir aqui, perde a vaga e pronto Aí quando tá com 5 anos, é dificuldade pra pegar Criança com 5 anos, aí tem que vir mesmo E a gente já fica logo pegando Fica perguntando pra ver quando, que dia que tem Que é pra gente já vir dormir Porque só assim tá garantido E eu não sei nem se ainda vou pegar Porque eu já cheguei já ao tanto de gente já na minha frente Começando de lá até aquilo Que já é as penúltimas já O importante é conseguir a vaga Tá firme que vai conseguir Eu vou conseguir a vaga pra minha filha Essa mulher disse que perdeu o emprego Para não deixar a filha se estudar Eu tô aqui desde sexta-feira Eu pretendo a vaga pra minha filha de 4 anos E hoje eu fui pro serviço Perdi meu serviço porque meu patrão não acreditou Que eu tava aqui, entendeu? E eu acho que isso aqui é uma camalidade Uma pública, entendeu? Porque é uma escola pública A gente tem que dormir 3, 4 dias aqui Pra conseguir uma vaga pra um filho Não pode colocar dois, só um Entendeu? É muito desorganizado Aqui a gente pega sol, pega chuva Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Só pra conseguir uma vaga pra pôr o filho Com 66 anos, seu Geraldo também teve de passar pela situação e reclama Ele acredita que a Secretaria de Educação Deveria utilizar outros métodos no processo de matrículas Não precisava isso não Não precisava isso não A pessoa entregar a ficha do pessoal Dizendo tal dia vem Terça-feira, no dia 6 Vem todo mundo bem cedo, né? Não precisava ficar não Não precisava ficar aqui não Passando dia e noite E se tinha chuva vendo como era que a gente passava aqui Sem ter um lugar da gente passar uma chuva Aí fica ruim, né?